Vamos então para mais uma curtinha da Siri, que ela vai te ajudar a você saber a diferença de fuso horário. Isso é muito interessante em alguns momentos. E eu não estou no Brasil, então eu estou com a diferença de fuso horário. A Siri vai me ajudar e eu vou te mostrar agora como. Que horas são em São Paulo? O horário em São Paulo, Brasil, é 17h10. Está vendo que logo aqui em cima ela fala mais 6 horas, ou seja, São Paulo está mais 6 horas do horário que eu estou. Eu espero que essa dica, essa curtinha da Siri tenha sido útil para você, porque tem momentos que a gente quer saber a diferença de fuso horário, que horas são em tal lugar. E você consegue com uma simples pergunta para a Siri. E aí E aí